Obrigado pela formação, de facto foi extremamente útil porque, como é habitual, aprende-se imenso contigo, o trabalho é sempre muito sistematizado e muito rentável, muito prático. Esta possibilidade do discurso online abre um leque largado de hipóteses porque, de facto, a web é algo real hoje em dia, esse mundo virtual de facto interage com todos nós no dia a dia e a minha intenção de facto é, em termos da psicologia, permitir criar conteúdos para as pessoas. As pessoas através da web, do discurso online, possam receber informações, dicas, experiências, partilhas acessíveis, simples, rápidas e úteis. Este faz muito, reparem que aqui, por exemplo, só aqui em filtros, tem muitos filtros para as imagens. Permite fazer a maioria das coisas que precisam para a edição de imagens e tem vantagem que é online, não tem instalado em qualquer computador. Depois, ferramentas de vídeo. Existem muitas. Já há alguém que editou vídeo ou criou vídeo, realmente é muito bom. E esta é a nova versão que acabou de sair. Produzir histórias, cenários e testes, muito completo. Isto é do mais completo que há para produzir conteúdos ricos, which content, para ir e learn. Estimulado. 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 Estimulado.